Estamos de volta para fazer um resumo dessa quinta rodada do Norway Chess. E a partida do dia, o Fabiano Carona mais uma vez está na partida do dia. Ele que começou o dia como líder isolado, com 10,5 pontos em 12 possíveis. Três vitórias e um empate só, que ele ganhou o Armagedon do Guirin, inclusive. Torneio espetacular, impecável. E ele tem brancas de novo ainda nessa partida, jogando contra o Mamedyarov. Que é um cara que não está muito em alta, top 20 do mundo, um cara mais experiente. Mas é um cara perigoso para a gente qualquer jogador. Começou com a inglesa, o Caruana. E hoje foi a rodada mais combativa, né? Sim. Todas as partidas lutadas, né? Todas. Depois de três horas, eles continuaram jogando, né? Sim, demorou muito para acabar a primeira partida hoje. O Caruana jogou o seu inglesinho, o Cavalo C3. Cavalo F6, Cavalo F3, Cavalo C6. E aqui, um monte de lança interessante para o branco. Tem E3, tem G3, tem A3, tem D3. São as sicilianas invertidas. Mas ele jogou E4, é uma lança que está muito na moda aqui. Isso B4 é mais sólido, mas o Babi jogou mais provocativo aqui, visto C5. Tentando já bloquear essa casa fraca, ocupar essa casa fraca, eu quero jogar D6 rápido. Então ele convida o Caruana a entrar nessa linha confusa. Cavalo E5, lá, aplica o garfo. Recupera a peça. Lá, e dama F3. O branco fica todo quebrado aqui, mas você tem um jogo de peças muito forte. Se rolasse isso, tem o espaço 5, já foi jogado em alto nível, recente. Até no Mundial, de contra o Depo. Mas ele jogou D5, o Babi Jarovi. O próprio Mami, né, que jogou também, Cavalo Tomas III, em duas partidas. Já tinha jogado, é uma linha que ele já... É, e o Caruana já tinha jogado também. De brancas e de pretas também, essa posição. É uma linha que o pessoal da Elite está jogando bastante. E ele veio com esse D5, que é o lance menos jogado. É, eu acho que estou surpreendendo um pouco, né, o Caruana. É, o Caru gastou aqui dois minutos para se situar na variante, lembrar. Jogou bispo E2, D4, tomou E4, D3, Roque, Roque e A3. Questiono aqui o bispo de B4. Tomou E2, tomou, bispo C5. Bispo D3. Aqui foi a novidade, né? Bispo D3. Não teve nenhuma partida, né, com bispo D3. Isso, tinha um torre D1 só. E aí ele jogou bispo D3. Ameaçando mate. E estava com a... É o lance do computador, né? Isso. Primeiro, ela se afasta o VG, não tem nenhuma opção, né? Tem que jogar G6. E aí, E6. Ameaçando o D5. Com a ideia de mate. Caindo o bispo também. O D7, lance cirúrgico aqui. Se não é bem assim, eu tenho F6. Jogando rápido, Mubi. 1h55. Ah, tem uma partida de correspondência, falaram aqui do chat. Bispo D3. Ah, tá. Ah, isso é uma forma. É a variante do computador, de qualquer jeito. Uhum. Jogou torre de F1. Aqui a gente analisou bastante, aqui durante a transmissão, as diferenças de torre F1 e torre A1. Vai mostrar de forma bem resumida aqui. Ele jogou torre A1, que se você tomar de bispo aqui... Dá B5. Aqui ganha. Ameaçando mate. F6. E eu tomo bispo. Por isso que o torre A1 é tão importante. Você ataca mais uma vez o bispo de E6. E aqui ele jogou... O Bami gastou um certo tempo aqui, 7 minutos, e jogou A5. Que é o único lance da postela aqui com o preto. Que é um lance bastante surpreendente à primeira vista, mas faz sentido, porque o branco... Se tomar aqui, eu tomo de torre. Não tem nada. Eu não posso tomar, porque tem o da B5. Mas o branco também não deve tomar. Então, eu adiciono mais uma peça aqui pra pressionar o peão de E6 com a torre A6. É um lance difícil pra caramba. É difícil e importante, né? Passar essa torre pra C. É, pressionar E6. É o único, né? Antes pra... Pra não ficar pior aqui de pretas. É, exatamente. E ele tava por dentro, mas ele gastou o tempo em ter a lembrada variante. Jogou dando uma F4, Caruana. Veio a sua bispo F6. Podia tomar em E6, que era uma linha super confusa do computador. Ele jogou F6 mesmo. E aqui o Caruana já gastou 6 minutos. Bispo E4. Veio o torre A6. E aqui foi o primeiro momento crítico da partida. Que... Foi pra direção errada o Caruana. Ele tinha bispo D5 aqui nessa posição. E é bem interessante tentar entender o que ele lembrava. O que foi a preparação. O que ele achou na hora. Isso é um lance super delicado e crítico. Parece um lance nada a ver, né? Porque provoca o C6. Mas aí eu volto o bispo. E aí você tá com a torre meio fora de jogo aqui. Eu jogava também isso. Cara, eu vou tentar fazer esse, esse. Eu tenho que jogar com esse peão forte em E6. Mas o lance crítico seria a torre D6 aqui. Pra depois preparar o C6. Pra tentar tomar o peão de verdade. Mas aí o branco tem esse. E aí se eu fizer esse, eu sacrifico a dama. E faço E8 cavalo aqui. Que é uma lante bem legal. Depois eu tomo a dama aqui. Nossa, eu fiquei curioso aqui. Se eles conhecem essa variante aqui. Ou como é que foi a preparação deles, né? Pois é. Muita curiosidade mesmo. Mas aqui teria o torre D5, né? Que é ali que a gente tava falando bastante. Toma, toma, toma. E agora ele jogou, como ele jogou a torre de F pra eu, ele tem esse lance que é essencial. Se tivesse assim, o preço tá ganho. Se tivesse assim, o branco tá ganho. Porque se cair esse peão, já era. Eu tenho que jogar esse. E agora a torre tá apoiando. Se a torre tivesse aqui, o preto teria ganho. Como a torre tá aqui, eu jogo a E7. Por um tempo, né? Por um tempo. Isso aqui é tudo muito preciso, assim. Coisa muito concreta. Mas ele jogou a torre a D1. Ele gastou mais 11 minutos. Não sei. A gente não sabe porque ele não jogou mesmo pro D5. Se foi a torre D6. Se foi o C6. Você achou que esse aqui era bom também. Aí veio a torre D6. Trocou, trocou. Dama H4. C6 pra evitar o espudo D5. Que era uma ideia. E aqui, pelo que a gente percebeu, ele pendurou aqui o Caruana com esse próximo lance. Ah, sim. Veio o bispo D3, né? É, porque ele tava... Porque se jogar F5 direto, esse aqui é um lance bonito. Você sacrifica a dama pra jogar E7 aqui depois. E dá mate, né? Mate, é. Sacrificando a dama. E como é que era C6 aqui mesmo? Que eu esqueci já? A gente viu, eu já esqueci. Dama D4. Ah, boa. Dama D4. Dama D4 eu sempre rolava também. Verdade. A minha soma tinha o 8 e não tem como defender. É, aí ele jogou C6 pra prevenir isso. Mas agora tinha menos F5, né? É, talvez o C2 era necessário aqui. Com a mesma ideia de sair do F5. E aí se toma aqui, aí eu poderia jogar E7. E também é F6. Agora ele ia escolher uma casa ingrata pro bispo dele. Ele jogou esse pra sair do tema da F5. Que ele vai ter a dama D4 agora. Mas agora o Bambi toma. Acho que ele esqueceu a distância. É, talvez ele esqueceu mesmo. Porque nunca tava dando, né? Você tomar em A3. Porque sempre rolava um bispo tomar 3 e E7. Mas aqui fica a ameaçada do bispo no 3. É, tá caindo o bispo. Ele ainda achou que dama G3, o Caruana aqui, pra aplicar um golpe. O Bambi deixou o golpe com o torre 8. Bispo G6 e torre por E6 aqui. Uma bagunça total. Se tomar aqui é mate. Se tomar aqui é mate também. Jogou o bispo D3 do Caruana, pra não ter troca de damas. Rei H8. Torre D1, mantém as peças. E o Bambi começou a se ajeitar. Aqui dama D6, pior a mais pras pretas. Dama F3 e dama B7. Torre E5, pra abrir caminho pro bispo. Centralizar a torre também. H4, bispo P6. Torre D4. Tentando um pouco de contra-jogo aqui. Torre E1. Ah, aqui teve uma chance para o Caruana. A gente não viu o computador isso. É, diz que dama D3 ou H5 aqui. Contra-jogo forte pras brancas. Ah. H5, dama D3, não sei bem pra quê. E aqui parece que ele foi tomando as decisões erradas. Jogou dama C3. Parece natural. Com a torre, bispo G8. Defendeu. Dama D2. E agora começou a ficar bem perdido o Caruana. Era difícil pra caramba jogar isso aqui de branco. Sim, manter essa posição, não sei como que mantém. Pois é. Talvez tenta colocar dama em show. Eu não sei como que fazia pra... Tá difícil, né? Pro branco já. Se a torre E1 está... O bispo G8 defende tudo. Ah, aqui ele tinha lance ainda. Além de dama D3. Que aqui ele perdeu com dama D3, o Caruana. Tinha lance aqui. Re H2? Será que funciona? Aqui? 8,5 F1? Não, então peraí. Mas vai. Tá bugado o computador então. Falta outro lance, além de dama D3 aqui. Não, é 8,5 F8, né? Mas vai dar o mesmo, eu acho. Não, tá bugado o computador aqui. Re H2, tá dizendo. Ah, tá. E aí, torre F1? Será que agora a torre G8 funciona? Não, é, tá meio estranho a avaliação com o computador às vezes. Sim. Só que não vai escapar, né? Ah, não. Não. Agora deu. Re G7. Re G7. Aí dama C7. Qual que é a diferença com a partida? Aqui, dama C7. Opa. Ah, eu tenho o dama E7 agora que eu não tinha no outro, né? Torre tava aqui. Talvez esse. Re G6, dama E4, sim. Tem que ver H5, tem que ver dama E4. Tô com medo de fazer uns cheques aqui e estragar de novo, mas é. Tá empatado aqui de algum jeito. Dama E4, H5, não sei. Ah, ele tem essa tentativa prática aqui. Ah, re H2 ele dá praticamente igualdade aqui. Então, você não pode tomar o bispo. É, isso aqui tá meio bugado. Porque torre F1, ele dá como empate depois. É, tá bem bugado esse. E não tá lá no outro lance aqui, depois do re H2. É, dá bem 5 cheques, dá. Mas acho que eu volto, não sei. Mas tinha a chance ainda, jogou dama D3. E agora a versão piorada, porque dama B1 agora ganha. Se eu trocar as damas no final, tá muito perdido. Seu peão de A tá chegando, tá caindo esse peão às vezes, quando eu escravar o cavalo. E aí ele jogou esse outro jeito no desespero. Porque se trocar as damas perde, se eu tirar a dama que cai em F1, tentou o sacrifício aqui. Cheque, cheque. Agora o rei vai escapando aqui com o rei F5. Ah, não tem a coluna E pra dar cheque isso aqui. É, na outra eu tinha dama E7 aqui. Isso, agora a damas tá mais limitada. Rei F5. Ele vai passeando, passeou, passeou. Voltou o rei pra D7. Jogou esse. Podia tomar o bispo, provavelmente. Mas jogou esse mais sólido. Pra não ter que calcular nada aqui. Totalmente sem tempo o carona, tinha 17 segundos. Deu cheque lá. Jogou esse. Agora deu uma D3. Cheque, rei B6. E achou que tava na hora de abandonar aqui o carona. Com 6 pontos de vantagem aqui pro Mbem Jarovi. E 11 minutos que tinha de restante saindo no tempo. Dando o Mbem Jarovi. Quer dizer, o cara totalmente sem tempo também. 13 segundos no relógio. Não, o Mbem achou muito lance nessa partida também. Eu acho que chegou bem o Mbem, né? Contra a carona. Tirando... Muito lance. As coisas da abertura, né? Que também é uma pressão muito louca. Ele teve uma chance, é assim. É. 92,2 pro carona e 97 a precisão do Mbem. Impressionante. Alta, né? Bom, então vitória do Mbem Jarovi. Vamos mostrar os resultados da rodada. Carlsen ganhou o Armagedon. Carlsen único aí defendendo as brancas. O Armagedon empatou com o Guiri. Levou um ponto e meio do Armagedon. O Mbem Jarovi ganhou no carona de pretas. 3 pontos pra ele. O Wesley só empatou com o Firuza. Uma parte da meio sem graça. E perdeu o Armagedon. O Naka ganhou no Tari. Inclusive, vamos falar sobre isso. O Naka mora o número 2 do mundo atualmente. Nossa, o Caruana, né? Era o número 2. Pois é. Durou um pouco a alegria do Luigi. O Caruana volta pra ser número 2 do mundo depois de 8 anos. Ele foi durante pouco tempo, em 2015. E ele volta número 2 do mundo. Impressionante o desempenho do Naka até agora. Confirmando os pontos. Que ele tem favoritismo. Que ele consegue posições boas. E tá em vinto no torneio ainda. E o Abdul empatou com o Goukech. Uma parte interessante até. Mas perdendo o Armagedon. Não teve chance no Armagedon. Vamos mostrar a classificação. Parcial. A gente tem o Caruana. Segue liderando. Com 10 pontos e meio. 15. Naka tá na cola ali. 9 e meio. O Firuza ganhou o Armagedon agora. Vai a 7 e meio. Tá bem. O Firuza também. Também é de Aróbia com essa vitória. Vai a 7. O Goukech. Bem consistente. Tá bem com 7. Carlsen, Guiri, Wesley So e Abdul. Todos com 6. O Carlsen. Perdeu uma classe que ganhou todos os Armagedons. Ele tá conseguindo somar ponto aí pelos Armagedons. Tá sobrevendo, né? É, tá sobrevendo. Ele precisa ganhar uma clássica pra tentar ter alguma chance de ficar na parte de cima da tabela. E o Ariantari. Sofrendo muito no torneio. Um torneio pesadíssimo aí pra ele. Que deve ser número 100 por aí do mundo, né? Enfrentando contra... Jogando contra vários jogadores do top 5, top 10. Tá com 2.15 aí, sofrendo bastante o Tari. Mas é um torneio muito pesado mesmo. É, é o esperado, né? Tipo, ele sofre mesmo. Tem bastante diferença com os outros jogadores. É, ele conseguiu um desempenho excelente ano passado. Mas foi fora da curva, sim. Foi bem fora da curva. Ele conseguiu perder poucas partidas. Bom, a gente tem... Carona segue na liderança. Vai dormir esse domingo aqui na liderança. Mas, agora... Triste. Um pouquinho triste. Um pouquinho triste. Não é mais o número 2 do mundo. E tem um cara pertinho dele ali. Na pontuação. Que é o Ricardo Nakamura. Inclusive, o Firuza também. Tá só 3 pontos atrás. Então, se o Firuza ganhar a próxima. Ele já pode chegar direto no Carona. Se ele perder mais uma. Nossa, o Ricardo Nakamura é duro, né? Tipo, ele... Ontem ficou em 2 do mundo. E agora caiu pra 4 do mundo, assim. 4. Uma partida só. Tá tudo embolado lá mesmo. É, vamos ver quando acaba a turnê, né? Como é que fica. É. E o problema de você perder de brancas. É que você tem que jogar próxima de pretas ainda, né? Então, vai ter que realmente respirar fundo aí o Carona. A gente falou isso muito na transmissão, né? Ele é um cara que ganha muita partida e perde muita partida. Ele empata pouco. Comparado com outros jogadores da elite. Então, ele tá acostumado com essa... Com essa multa aí. A Rosto não é um cara que nunca perde, né? Assim, que nem talvez o Wesley So, que é um cara bem mais conservador, né? E aí, quando ele perde, deve sentir muito mais, né? Então, o cara não tá acostumado com essa coisa. Mas ele veio numa sequência de torneios incrível. Então, vamos ver se ele reage bem. Aí, esse revés aí que ele teve contra o Mami, que teve todos os méritos. Então, um dia muito especial pro Mami, que ganhou. E pro Nakamura, claro. Ganhou a parte da boa do Tari. Confirmou o favoritismo. E é o atual número 2 do mundo. Vamos ver quem que vai terminar o número 2 do mundo, né, Flor? Porque pode acontecer qualquer coisa. É, pequena dúvida agora. Não, agora pode ser qualquer um deles, né? Tem o Nakafiru, o Sakaruana. Eu acho que só eles, né? Pode ser um. Pode o Dig. O Dig pode virar 2, né? Se todo mundo começar a perder hate. Ah, o Dig sim, mas ele não tá jogando aqui, né? Isso, mas ele pode ficar parado e os caras começarem a perder hate, né? É. Ah, isso aí eu posso também. Porque é pouca diferença. É 4 pontos só. Aham. Ah, tem isso também. Vamos ver que os 3 perdem amanhã. Número 2 do mundo é o Dig. Campeão do mundo. Aparece o Dig. Não, tem um nem, pô. Tem um ponto atrás do Dig também. É. Então é isso aí, pessoal. Valeu pela audiência nesse domingo. A gente volta amanhã com a sexta rodada no RHS. A gente tá na reta final do torneio. Começando a chegar perto da reta final. Faltam 4 rodadas. E todo mundo cada vez mais na curiosidade, na ansiedade, pra ver quem que vai ganhar esse torneio. Que de repente parecia, claro, que o cara vai ganhar esse torneio. Mas agora tá tudo em aberto de novo. Ele só tá um ponto na frente aí do Ricardo Nakamura. Então amanhã estaremos de volta aqui, meio-dia. Rodada número 6. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Flor. Bom domingo pra vocês. Valeu, Krico. Valeu, pessoal. Até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?